Já esteve em um lugar muito antigo e sentiu a sensação de estar viajando no tempo? É, foi exatamente assim que sentimos ao visitar as ruínas do Castelo de Canina, na cidade de Vlor, na Albânia. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum de nossos conteúdos, além de nos ajudar a crescer e espalhar esse conteúdo para outros viajantes também. Nesse vídeo vamos mostrar como foi a nossa experiência subindo até o alto do morro para ver as ruínas do Castelo. Tudo começou logo que chegamos na Albânia. Ouvimos falar das ruínas do Castelo e, num dia de folga, no meio da tarde, decidimos fazer uma caminhada até o alto do morro e ver qual é que era esse pico histórico. Agora são 4 horas da tarde. Nós estamos... A gente achava que era só isso, até a gente tivesse a subida aqui. Então lá vai que uma hora desce. Que detalhe, ele vai ali e depois vai ali, ó. Tá preparado? Aonde a gente vai tem uns nenê, olha aquilo! Olha aquele nenê, viu? Uma das coisas mais tristes que a gente viu na Albânia foi a falta de consideração dos moradores em relação ao lixo. Eles não se importam em jogar na rua ou não. Oh, nenês! Só tá filmando você, que é acabado, né? Agora é minha vez. Nesse momento, nós já havíamos caminhado pelo menos uns 4 quilômetros. Faltava pouco pra chegar nas ruínas, mas já dava pra ver de longe. E quanto mais a gente subia, mais alto dava pra ver toda a costa da Albânia. Chegamos quase lá no castelo. Olha o que encontramos! A gente fica linda! Caminho do castelo. Cansada? Eu tô cansada, sabe? Essa bota aqui era linda. Mas o Rupert tá usando pra caraca. Tá pegando atrás, no calcanhar. Você achou que não tinha subida, né? Mas olha que belezinha. Vamos lá! E depois de 6 quilômetros de caminhada, enfim, chegamos. Quando chegamos nas ruínas, não havia absolutamente ninguém. Ninguém na portaria. Nenhum turista. Ninguém. Pra não dizer que não havia nenhuma pessoa lá, encontramos apenas um pastor caminhando com algumas dezenas de cabras. Esse local foi originalmente um antigo assentamento tribal. E aí, quando os romanos conquistaram a região no século 3 a.C., eles construíram o castelo. 100 anos depois, o castelo foi transformado em uma cidade-fortaleza para servir de posto militar para o Império Romano. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Ele já foi governado por bizantinos, sérvios e otomanos. E foi até um complexo religioso. Pois é, Canina é um local cheio de histórias. Curiosamente, a antiga família de Ismael Kemali teria residido em Canina. Eu não sei se a pronúncia do nome está correta, mas Kemali é nada mais, nada menos do que um dos personagens mais famosos da história da Albânia. Foi uma das figuras-chave na independência albanesa do Império Otomano, no começo do século XX. Quando você vier pra Albânia, você provavelmente vai encontrar vários monumentos e artefatos desse cara. Ele é tão, mas tão importante que seu rosto está retratado na nota de 500 leque. E aí, como foi chegar aqui em cima no castelo Canina? O caminho é uma subida, assim, bem cansativa. Ainda mais porque a gente estava acostumado nos outros países que a gente foi, os caminhos sempre eram mais planos. E aqui não, aqui é montanha, então sempre tem uma subida. O caminho é bem bonito. Tem bastante oliveiras. Mas tem bastante sujeira também, a gente precisa ser sincero. Foi muito legal chegar aqui e ter contato, assim, com a grama verdinha. Toda... Gostoso ver o verde, assim, com essas ruínas. Tem cabra aqui, gente. Tem um monte de cabrinha. É tão bobeinha. E a vista, assim, é incrível. Tem todas as montanhas, assim, no horizonte, ver o sol. E a melhor coisa, assim, de você viajar e você ver um lugar, assim, tão lindo. Vale a pena. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nada do que a gente postar aqui. Se você gosta de viagem, mochilão, nomadismo digital, com certeza você vai gostar desses conteúdos. Manda aqui nos comentários o que você achou e o que a gente pode trazer mais aqui de conteúdo para vocês. E não se esqueça de dar um like para o YouTube entender que esse vídeo é importante para você. Demorou? E aí, ó, curta esse pôr do sol aí. E aí, ó, curta esse pôr do sol aí. E aí, ó, curta esse pôr do sol aí.